Da Lirioquina, Big Show, fininho no corpo, que enche nas rimas, motivação Acorda, tu é luta, é busca da vitória, acorda, tu é luta, pois a hora é agora Acorda, tu é luta, não pode se limitar, acorda, tu é luta, pois os teus sonhos vai realizar Não fica parado não, não fica parado não, não fica parado não, não fica parado não Olha pra cima e fica no chão, não fica parado não, não fica parado não, não fica parado não Vai atrás em busca do teu pão Sou apenas um dengue pequeno que vê tanta coisa acontecer Quero contribuir com as minhas canções e depois te motivar Sei que a vida não é fácil pra ti, mas a esperança nunca morre, pois a esperança última a morrer Você tem dois braços, duas pernas, não se limita, mas não corre Trabalha nunca aparecer, desde que seja honestamente Porque há muita gente a morrer, porque escolheram ser delinquente Amanhã será melhor, não dá de estar certo que erraste, ainda és um vencedor Não fica parado porque falhaste Acorda, tu é luta, é busca da vitória, acorda, tu é luta, pois a hora é agora Acorda, tu é luta, não pode se limitar, acorda, tu é luta, pois os teus sonhos vai realizar Não fica parado não, não fica parado não, não fica parado não, não fica parado não Olha pra cima e fica pro chão Não fica parado não, não fica parado não, não fica parado não Vai atrás em busca do teu pão Não tens medo de tentar, porque só tentando darás conta Que podem se decepcionar ou você é alguém decepcionar Só os que têm coragem cometem erros porque eles tentam E os medrosos não cometem erros porque eles nunca tentam Não desiste no berço de ouro, sabes que tens que ralar pra terra Alguém vai contar tua história, mas antes tens que fazer Alguém vai contar tua história, mas antes tens que fazer Acorda, tu é luta, é busca da vitória, acorda, tu é luta, pois a hora é agora Acorda, tu é luta, não pode se limitar, acorda, tu é luta, pois os teus sonhos vai realizar Não fica parado não, não fica parado não, não fica parado não Olha pra cima e fica pro chão Não fica parado não, não fica parado não, não fica parado não Vai atrás em busca do teu pão